E esse é meu protesto, a sua farsa verbal do problema que foi esquecido na final do nacional Mas eu não esqueço não, menino, fullstyle falino e é cômodo pra você Vem comigo, família, boa noite, primeiramente Você é o leozinho, não aguenta comigo, você é o leozinho, até que o nome é no diminutivo Então vai vendo o jão, aqui não sou um opressor, vai te cumprir, você sofre com muita dor Então vai vendo camarada, a zima é bem bolada, se não aguenta se liga meu mano porque você não tem a levada É ataque, mas aqui eu não me perco, então vai vendo cuzão, você que se sente preso no cerco Preso no cerco, a vida não é circo, então vai vendo cuzão, aqui eu nunca cisco Eu nunca cisco, aqui eu não dou xilique, eu nunca cisco, você quer bico e comer ao bicho Fala de cisco, cê tá de enfeite, cisco que eu conheço o shape, representa os vagabundo que anda de skate Essa puta maluco, deixa eu te explicar, fazer um freestyle bolado porque agora eu vou ter que se matar Eu não mudo no jogo, sabe porque eu faço o free, esse aqui é o vira lata, vira lata, mas não vira MC Chegando aqui fazendo freestyle, cê sabe que eu chego na levada Cê falou que não se perco, cê tá ligado né rapaz, cê não se perde, cê se acha, mas quem se acha muito nada faz Essa puta tá ligado igual, chega não fazendo freestyle, cê tá ligado que eu tô motivado nessa sessão Essa fita mano, não compare, com esses dreadlocks se mata de vergonha, os fastafari É isso, sem de nada, para pra votação aí Barulho pra quem gostou das irmãs do vira lata Barulho pra quem gostou das irmãs do lãozinho Um, dois, três, leozinho um a zero, terminou, começa Demorou, demorou Cês não perceberam que esse lixo aqui, ele embaça, até porque ele é o vira lata, porque não faz o rap com raça Ae, vamos pensar um pouco mais a frente, chegando e fazendo freestyle que é foda, cê sabe que é inteligente, não vou te matar não, você sabe que cê tá de stop, já que você é rata, hoje cê tá dreadlock Firmou, eu vim pra fazer um garço assim, cê sabe que na fita hoje você vai perder pá no leozinho, sabe porque de várias mina você vai tomar um tapa, porque que sua mãe quer que cê vire sujeito homem, não que cê vire a lata Pensa um pouco né meu camarada, cê viu que isso é rima eu faço com improvisada, mano pode pá, cê é daqueles que decora 5 mil rimas sabendo os MCs que cê ia batalhar Na moral eu vou te falar, minha mãe educa o homem, você é criança, ainda vai se criar, presta atenção, honro minha essência, não é rima clichê, mando a verdade, eu tenho a vivência Você não, você só tem inteligência, mas não o bastante, porque na rima é deselegante, porque na rima mano eu não sou ignorante Ele rimando, ele que se acha é arrogante, na moral cuzão, aqui eu não tô cego, você que é arrogante, seu ego espanca o teto, na moral cuzão, vira lata é sem raça Nossa, cê falou óbvio mano, nem tem graça Tá hora demais, pesado família Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, barulho pras rimas do leozinho Barulho pras rimas do vira lata Não tô sentindo o ânimo da galera, porra Barulho pras rimas do vira lata Barulho pras rimas do leozinho 2 a 0 leozinho, 3, 2, 1 2 a 1, leozinho levou, 2 a 0, certo? Bora Próxima